Fala pessoal, eu sou o Fernando Fernandes da Taxo Contabilidade e nesse vídeo nós vamos falar sobre inscrição estadual. Pra que serve e se a sua empresa precisa ter? Mas antes de mais nada, esse vídeo aqui, ele pode ser compartilhado, dependendo de onde você estiver assistindo, ou se você estiver assistindo, por exemplo, com o nosso parceiro de notas, você também compartilha essas informações que podem ajudar outros também em relação a esses assuntos. Vamos lá. Pra que serve a inscrição estadual? A inscrição estadual, ela é fornecida pelo Estado e o objetivo da inscrição estadual é justamente fornecer o número que te libera pra você poder ter uma nota fiscal de venda de produto físico. Então, por exemplo, se você comprar um computador como esse, um notebook no caso, um livro como esse, meu livro, inclusive, esse livro vai ser entregue fisicamente, nesse caso você precisa ter uma inscrição estadual pra que possa haver essa circulação. Então, essa mercadoria, quando ela vai enviada, mesmo que for pelo correio, você precisa mandar junto com uma nota fiscal de venda. e é justamente o Estado que vai liberar essa inscrição estadual. Por quê? Porque existe uma legislação de ICMS que cada Estado tem a sua própria legislação e aí, especificamente, você precisa tirar a inscrição estadual no Estado de origem onde você tem ali a sua empresa. Agora, se você vende um produto digital, como, por exemplo, um curso online, nesse caso, você não precisa ter a inscrição estadual, porque você vai ter uma inscrição municipal que te permite fazer uma venda de nota fiscal de serviços. Ou seja, o curso online, ele não tem essa circulação. Ele é um curso, por exemplo, que a pessoa acabou de comprar, ela vai pra uma plataforma e tem a informação lá que ela precisa. Então, nesse caso, especificamente, não é entregue através de uma nota fiscal de venda, e sim, uma nota fiscal de serviços. A mesma coisa se aplica, por exemplo, quando você dá um curso. Nós estamos aqui numa sala, que é uma sala que eu utilizo pra ministrar cursos. Nesse caso, o aluno vem aqui receber as informações que eu presto, ele não recebe nada fisicamente. Agora, se eu tivesse um kit, por exemplo, de material didático, esse kit de material didático, eu teria que ter uma inscrição estadual, porque, nesse caso, especificamente, eu estou entregando um produto físico pra ele. Então, pra você entender a diferença, basta você entender quando se tratar de um produto físico. Aí você vai ter, desde as indústrias, as empresas comerciais, tanto varejistas como atacadistas, todas elas precisam ter uma inscrição estadual. Já todas as empresas emprestadoras de serviços, que oferecem qualquer tipo de serviço, desde conserto, consultoria, mentoria, entregas de produtos digitais, como cursos online, área de membros e assim por diante, todas elas não precisam ter uma inscrição estadual e vão ter uma nota fiscal de serviço, tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo, de uma forma bem simples de você entender, pra você aplicar em relação ao seu negócio. Não se esquece de compartilhar essas informações e também de deixar o seu comentário, quer aqui no meu canal do YouTube, quer também dentro do blog do Enotas. Essas informações são muito importantes pra nós, pra que nós possamos crescer e fazer com que outros empreendedores recebam também, tá bom? Sucesso pra você e nos encontramos num próximo conteúdo.